A partir desse momento, você está na WebTV, Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. Nós estamos na cidade de Limoeiro do Norte, no leito do rio Jaguaribe, precisamente na barragem das Pedrinhas. Essa água percorre todo o rio para abastecer a cidade de Quixeré e de Russas. De acordo com informações, durante a noite é feito um mobiamento para que essa água seja desviada para a Chapada do Apodi. Com isso, a população tem tido muitos prejuízos. O rio acaba secando ao chegar nas barragens de Quixeré. Tem trazido grandes prejuízos para a população. E as pessoas das cidades de Quixeré e de Russas perdem providências para que a água não seja bombeada durante a madrugada. Nós nos encontramos agora na barragem da cidade de Quixeré. Aqui todos nós sabemos a dificuldade hídrica que tem passado o estado, todo o estado do Ceará. Garcia Lima, você se depara agora com a situação que já era preocupante. Tanto o governo do estado quanto a Quixeré já vinha se policiando para essa situação. A gente vê o solo rachado, aonde era, vamos dizer, uma barragem, hoje serve só de ponte. Como é que você está enfrentando essa dificuldade, já que as pessoas começam a ficar sem água e com certeza as cobranças são grandes. Mesmo sendo, vamos dizer assim, um fenômeno da própria natureza, as pessoas ficam alarmadas e querem água nas suas torneiras. Olha, não só as pessoas, como os produtores rurais que necessitam realmente de água. O que tem que acontecer agora é um entendimento muito profundo entre o governo do estado, os produtores. A cota que tinha sido prometida para os irrigantes realmente não é possível cumprir mais essa cota, precisa reduzir ela. Tanto é que você vê que toda segunda-feira o rio amanhece seco sem nada. Então é preciso que haja agora uma reavaliação de tudo que foi prometido para irrigantes, para as pessoas. Uma avaliação onde se contemple a parte mais importante que é o usuário, que é a população, com suas crianças, com seus idosos. Que precisa manter uma estabilidade íntegra em casa para que não haja problema, inclusive, de mortalidade por falta do produto mais precioso que é a água. Hoje está acontecendo uma reunião aqui no ISE, da COGÉ, Ivanildo. Uma reunião onde, com certeza, não será muito boa. Porque é preciso tomar uma posição sobre isso. Como é que nós vamos conseguir agradar a gregos e troianos? Como é que nós vamos conseguir manter um percentual mínimo de irrigantes funcionando, que é importante? E como é que nós vamos conseguir manter a nossa população? Agora, uma coisa nós temos certeza. A quantidade de água que está sendo bombeada hoje não é possível. É preciso que se diminua para o setor industrial, para o setor do agronegócio, diminua essa quantidade para que as pessoas não sintam falta. Então, é uma briga um pouco desigual. A população não tem defesa. A única defesa que tem que ser feita é através do governo do estado. A COGÉ hoje, por exemplo, eu agradeço demais. A COGÉ, nós ligamos para a COGÉ, ligamos para o Almeida. Na mesma hora, eles mandaram uma máquina aqui e se prontificaram prontamente para dar toda a ajuda que a gente precisa nesse momento. que já resolvemos em São João do Jaguaribe. Estamos hoje tentando fazer agora uma pequena reserva de água e esperamos que as bombas lá em cima sigam de ligada para que o rio possa recuperar um pouco do seu leito e colocar água novamente para ser bombeada. Garcia, a COGÉ já tem se manifestado juntamente até com o próprio governo do estado. Você tem uma grande experiência nos saais, já enfrentou grandes dificuldades, uma seca constante no estado. Mas o que se tem observado é o que você acabou de dizer. Ou se começa, vamos dizer, controlar a água que vai até a serra para os irrigantes, ou a população vai acabar sim se manifestando e, de certa forma, buscando. Por que não sobrevive sem água? Olha, nós temos que entender duas coisas. Existem duas matrizes importantes na nossa região. Uma delas é o agronegócio. O agronegócio, ele gera emprego, ele é muito importante. O que tem que ser feito, defendo o rio, é uma recotização. É uma avaliação real do que pode ser tirado do rio, sem prejudicar as pessoas. Por exemplo, se passar dois dias sem puxar água para cima da serra, o rio se reestabelece e as comunidades se abastecem. Mas se não parar dois dias, não tem jeito, não. Nós estamos agora, os nossos telespectadores podem observar, em um solo que está totalmente rachado. Aonde se passava água, aonde se corria o rio, aqui próximo, hoje é só terra rachada. Isso deixa o coração de qualquer pessoa partir da gaceta. Olha, Valido, se você observar aqui a câmara, observar aqui o flutuante, ela amanheceu na segunda-feira, em cima do banco de areia. E na quinta-feira ele estava puxando água normal. O que que aconteceu? É preciso que se faça uma avaliação. O que que acontece no final de semana, dia e noite, que o rio amanhece seco? É preciso se verificar isso. Será que está se bombeando a água no período noturno de uma forma criminosa, acima do que o rio suporta? Então tudo isso tem que ser visto, as autoridades têm que ser vistas. Eu acho que nós não podemos ter uma guerra pela água. É preciso que a gente se una, produtor, usuário, prestador, a gente se una, na mesma mesa como está acontecendo hoje, para discutir qual é a melhor saída para todos nós, sem a gente confrontar, sem a gente agredir um produtor que precisa, e nenhum usuário que precisa mais ainda da água. Tem que haver um braço forte do Estado. Se não tem competência, a gente entrega para o Exército, ele faz o controle, mas que tem que ser feito, tem. Nós nos encontramos aqui na passagem molhada de Sucurujuba. Aqui acontece a captação de água do município de Russas e também a água que vai para Lagoinha, que tem como superintendente do SAI, Garcia Lima. Garcia Lima, as dificuldades aí são visíveis. Como é que você está conseguindo levar a água até a comunidade de Lagoinha? Primeiramente, com o apoio presente do nosso prefeito Bess, nós vimos aqui dois extremos. Russas, que tem um flutuante ali fazendo a captação para a Grande Russas, e temos aqui um que faz para o nosso grande distrito de Lagoinha também a captação de Lagoinha, nesse meio aqui. Então, o que acontece? Essa aqui é a última reserva que nós temos de água e que depende exclusivamente da passagem de água daquele trecho de tabuleiro para cá. Então, o que nós temos que fazer é monitorar, fiscalizar para que a linguinha de água que está passando continue passando naquele filhete para não deixar esse manancial aqui, ele perecer, ele secar. Porque se secar, o caos é total. Então, o primeiro ponto daqui para lá no meio, que é o cercado do meio, ali na passagem molhada de Xeré, na ponte de Xeré, já realmente amanheceu o flutuante no seco. Está nesse momento lá agora de forma grandiosa. A COGÉ nos apoiando com o equipamento lá, fazendo lá com o serviço com a PC, um serviço muito importante para ver se a gente reequilibra o ponto flutuante e consegue uma redução na tomada de água em todo o leito para que o rio possa se reestabelecer dentro dessa cota mínima que estava prometida para nós. Estamos aqui na COGÉ. As pessoas estão se manifestando para pedir água, água de qualidade para os moradores de Xeré e toda a região. Estão invadindo agora a COGÉ pedindo providências. Nós conversamos agora com a Angeliana. Ela faz parte da comissão que vai ser recebida agora pelo Almeida Chaves aqui na COGÉ. O propósito da questão dessa falta hídrica no estado de Ceará. Nós temos observado que tem faltado água até mesmo para o consumo humano. O que é que vocês buscam agora com, vamos dizer assim, essa visita novamente aqui à COGÉ e conversando com o Almeida Chaves. Então, boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou a Angeliana da Cávidas de Ocesano de Moeiro Norte, uma das instituições que compõe o coletivo do Fórum Microrregional pela Vida no Semiárido. E o Fórum reúne todos os municípios do Valo do Jaguaripe hoje, num grande encontro extra com a pauta da água. E após escutar todos os lamentos e as grandes crises e a grande injustiça, a gente resolveu, não podemos ficar parados. Precisamos novamente que o governo do estado venha olhar para essa comunidade, atenda pautas que estão paradas de 2014, 2015. Nós estamos com municípios aqui de Aracati até Jaguaripe, Pereiro, Potiretã, Miracema, Alto Santo, não vou nem repetir todos, mas todos os municípios da nossa diocese de limoê do nosso, municípios que compreendem o Valo do Jaguaripe, onde está acentrada as grandes reservas hídricas e que está passando cedo. Então são muitas injustiças sociais. As comunidades ribeirinhas, desde 2016, de Securujuba até Aracati, ficaram sem água. E não foi resolvida essa situação. Novamente acontece uma alocação de água e essas comunidades não são atendidas. E pior ainda, o governo impõe praticamente para o comitê de bacia, sem alternativas, que vai cortar água do rio a partir de dezembro. Então se já mataram as comunidades de Quixeré até Aracati, agora vão matar as comunidades ribeirinhas, de limoêro, de tabuleiro e as comunidades acima. Essas comunidades praticamente, pelo convêncio com o semiárido, não tem o benefício das cisternas. Como que essas, que respostas o governo tem para essas comunidades ribeirinhas que não tem perfuração de poços, que não tem cisterna para acumular água, ela vai ser a base de carro-pipa para colocar água onde? Nós temos demandas acordadas com a Soídra, com o governo do estado, com a Cogé, os poços da comunidade do Iraponga, que foram, né, dois anos ficaram sem água, por exemplo. A adutora já era para ter iniciado no Iraponga, ser inaugurada agora em novembro. E ela ainda não começou. Os poços profundos para as comunidades da Caatinga Grande, lá de Potiratama, tem um rio debaixo delas, tem água debaixo dos pés delas e elas morrem de cedo há cinco anos consecutivos porque não mandam uma máquina perfuratriz de 200 metros para perfurar para essas comunidades. Então, não é só isso. Pereiro não tem, existe outra alternativa para a cidade de Pereiro. Infelizmente, Pereiro não se cava poços. A única alternativa para a cidade de Pereiro é uma adutora puxando água no trecho do rio Jaguaribe, em Jaguaribe. E Jaguaribe hoje, por exemplo, está passando dias sem água. Então, imagina, se Jaguaribe hoje, que é abastecida pelo rio, está faltando água, como é que essa água vai chegar em Pereiro subindo a serra? Então, Jaguaratama está com dificuldade de abastecimento, Jaguaribe com dificuldade. Isso falando do rio e falando das comunidades mais distantes. Como, quando que a gente, o Vale do Jaguaribe vai ser prioridade? Quando que o governo vai apresentar o cronograma de prioridade do Estado do Ceará, sabendo que o Estado do Ceará está em crise? Mas aqui nós temos uma política da crise. É diferente da crise. Nós temos uma política da crise instalada aqui. Enquanto isso, a carcinicultura se reproduz em torno do rio, onde já não podia. A carcinicultura está se alastrando acima de Jaguaribe, Jaguaribe ficando sem água. E é proibido, é papel do governo de Estado fiscalizar e proibir. E a carcinicultura se alastra, seja no rio Jaguaribe, seja nos poços profundos, impactando os poços profundos de comunidade que tira água para beber, de comunidade que sustenta os seus pequenos sítios para botar comida na mesa. Então, é inadmissível que o governo ainda permita a carcinicultura nessa situação que estamos de escassez hídrica. Nós conversamos agora com Almeida, que é representante da COGÉ. Almeida, a situação hídrica do Estado do Ceará tem preocupado todos os governantes. Camilo Santana já fez, vamos dizer assim, vários pronunciamentos falando sobre a questão hídrica do Estado do Ceará. Não seria diferente aqui em Limoeiro do Norte, Rússias e Kixeré. Muitas dessas pessoas estão reivindicando a questão da falta d'água. O rio está secando cada vez mais e se reclama muito que a água está sendo bombeada na madrugada para a Serra do Apodi. Quais são as providências que a COGÉ tem tomado para beneficiar essas famílias? Olha, essa decisão da quantidade de água para a Chapada do Apodi, ela foi definida dos comitês lá na reunião do Iguatu. Eles têm uma cota de 1,2 metros cubos por segundo e a média deles está 1,17. Então eles estão no que ficou estabelecido pelo comitê, certo? E eles bombeiam mais à noite por causa do horário do preço da energia, certo? Então por isso que eles bombeiam mais à noite. Mas todo dia a gente pega, amanhã cedo a gente vai pegar o volume d'água que eles tiraram à noite. Então eles estão sendo acompanhados. Só que eles estão na faixa que ficou estabelecida para eles, certo? Agora, realmente o que está acontecendo é o consumo que está muito grande. As pessoas que estão aqui acima, a gente fiscaliza diariamente. Hoje tem gente aí no trecho, tem uma equipe da secretaria, acompanhada pela COGÉ, com o apoio da Polícia Ambiental. Nós estamos acompanhando aí agora. As pessoas infelizmente ficam tirando água, às vezes indevido. Várias bombas já foram lacradas, certo? Várias bombas já foram lacradas. Tinha umas premissas que foram também aprovadas pelo comitê, que de 300 metros da barreira, tem alguns pontos com 500 metros da barreira, as pessoas podiam usar poços. Isso está sendo feito, certo? Então essa água não está chegando, porque realmente a água é pouca. E esse consumo em um período muito crítico, de muita evaporação, muita quintura, certo? Então para resolver isso aí tem que ser uma decisão da direção da COGÉ, e os comitês para poder ampliar, aumentar a vazão, não sei. Por enquanto, aqui em termos de gerência, nós só somos operacional. Essa decisão é política e tem que ser resolvida em Fortaleza. Adianta pouco o pessoal vir fazer zoada aqui, greve aqui e protesto, porque as decisões são feitas em Fortaleza. Então aqui não vai, nós não temos um tempo de decisão de aumentar a válvula do Castanhão, de reduzir a cota da chapada do Apodi, do tabuleiro de rosto, nós não temos condição. A gerência não é competência da gerência fazer isso. A gerência faz o acompanhamento e o que ficou determinado pelo comitê. Isso aí é nossa obrigação, nossa atividade. Agora, mudar, ampliar, fazer qualquer mudança, isso aí é comitê com a direção da COGÉ. O que nós temos observado é que se trata até mesmo, Almeida, de um fenômeno da natureza. Não se tem inverno, o que tem se esperado aí é a transposição do Rio São Francisco, e as pessoas devem também entender e fazer a sua parte, porque a parte que está sendo feita pelo próprio governador e até mesmo pela COGÉ é o que se está limitado. É, as pessoas muitas vezes acham que não está sendo feito, mas é porque o que a gente entende é que muitas pessoas, é aquela história, você não acompanha o processo, quando você não acompanha o processo, você não sabe o que está acontecendo. Então são pessoas muitas vezes que chegam de última hora, não, no tempo que o Castanhão tinha bastante água, todo mundo queria, a gente levava três, quatro propostas, toda vida era a maior proposta. Quem aprovou essas propostas? Os membros do comitê. E esses membros do comitê hoje ficam dizendo que a COGÉ, o governo secou os açutos. Quem decidiu foram eles, não foi a COGÉ, não foi a secretaria, foi eles que decidiram que era para ser liberado 20 metros cúbicos, 25, 19, tudo foi eles. Então se está seco hoje o assunto, não foi culpa do Estado não. Quando a gente traz uma cota menor que a gente está dando aí agora, eles não aprovam, aí fica essa confusão. Então, são seis anos de seca, mas tem chuva, mas não tem. E todo mundo quer produzir, precisa, a gente entende. Mas é complicado, só saindo água e não entra, entendeu? É complicado, agora essa decisão tem que ser a nível de governo. Vamos secar o Castanhão mesmo, abrir logo, vai ser dezembro, fechar tudo, aí vai ficar sem comunidade, sem nada, é que eu não sei, é uma decisão política, né? Que tem que ser vista, né? Então eu quero deixar bem claro que esse protesto aqui não vai resolver nada, porque a decisão não está aqui, aqui nós somos um braço operacional que faz o que é determinada a política do governo, juntamente com o comitê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho